Sextou galera, hoje é sexta Já que tu sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou Já que tu sextou, tu vai citar mais uma vez Sextou Já que tu sextou, tu vai citar mais uma vez Alma, tablet, solta o som, chama na bolta papai Chama na bolta Hoje é sexta-feira, dia de parra salado Dá pique curtir, rapariga Sextou, hoje é sexta-feira, meus alunos Agora curti a vida, cara A vida é curta, curtinho hoje, não é amanhã nem depois, não Sextou, galera, sextou pra toda a galera abençoada Sextou, sextou, vocês, aqui tu sentou Vai sentar mais uma vez, sextou Sextou, sextou, vocês, aqui tu sentou Vai sentar mais uma vez, sextou, galera Sexta-feira, feliz sexta-feira Abençoada pra todo mundo, galera A minha sexta-feira tá sendo assim Abençoada, feliz com Jesus Tchau, beijinho